A Sousa Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão. Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. Glória a Deus, Senhor! Nós te agradecemos! Aleluia! Amém! Ei, esse pessoal está com fome! Eu estou com fome! Estamos com fome! Amém! Certo, vamos então direto para a palavra. Você acredita que estamos na sessão 11 e vamos falar sobre a carne? Uou! Enfim, até aqui eu falei muito pouco da carne e eu fiz isso de propósito. Sabe, muitos crentes rapidamente recorrem a culpar as fraquezas da carne pela falta de fé ou pela ausência de piedade. Eles dão crédito demais ao domínio da carne. Nesta sessão, veremos como essa mentalidade incorreta é prejudicial a um estilo de vida extraordinário. Eu quero começar com a constituição do ser humano, certo? Nós, como seres humanos, somos espíritos. O verdadeiro você é um espírito, certo? Nós temos uma alma, nosso espírito, nosso verdadeiro eu tem uma alma. E vivemos num corpo, repitam corpo, certo? Eu vou ajudar você com um diagrama bem simples aqui. Aqui está o ser humano, certo? Aqui o nosso espírito, aqui a nossa alma e aqui o nosso corpo. Então, o mundo exterior está aqui. Então, dá para ver, obviamente, que o corpo, que a carne é a parte que entra em contato com o mundo exterior pela porta dos cinco sentidos. Visão, tato, olfato, paladar e audição, certo? A alma de uma pessoa é o lugar da nossa personalidade. Nossa personalidade se origina, Deus a colocou em nossa alma. Estão acompanhando? E nosso espírito é a fonte de vida do nosso ser. Eu quero falar algo antes de continuarmos. Na alma você encontra seu intelecto, suas emoções, sua vontade. O espírito é a fonte de vida do nosso ser, certo? O seu corpo literalmente colapsa sem seu espírito. Se você tira o espírito de um corpo, ele entra em colapso. Vemos Deus quando ele criou o homem, ele fez o homem do pó da terra. Eu realmente acredito nisso. Se você pegar cada elemento que forma o corpo humano, também é encontrado na natureza. Deus formou aquele corpo, ainda inerte, não tinha vida nele. Até que lemos em Gênesis 2.8, ele soprou em suas narinas o fôlego, ou o espírito de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Então, quando ele soprou o espírito da vida nele, o espírito foi aí que Adão se tornou um ser vivente. O ponto crucial que eu quero observar aqui é que tanto a nossa carne, que é o nosso exterior, quanto o nosso espírito, que é o nosso interior, podem influenciar a alma. Então, a carne pode influenciar assim como o espírito, porque a alma é o tomador de decisões. Estão acompanhando? É muito importante entendermos isto. Em uma pessoa que não é salva, o seu espírito é morto. O que significa é que aquela pessoa teve a vida cortada, ou seja, Deus, porque ele é a vida. Então, as luzes se apagaram, certo? Não há contato com Deus, então, por causa disso, uma pessoa que não é salva é completamente dominada por sua carne e por uma mente que é alienada e sem Deus, estão comigo, certo? Uma vez que uma pessoa nasce de novo, o espírito dela se torna novo e vivo para Deus. Literalmente, nos tornamos um só com o Espírito Santo. Eu amo isso. Pois aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. 1 Coríntios 6, 17. Por isso que nos é dito que ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo, certo? Então, não podemos viver o extraordinário separados do Espírito Santo, somos um. Isso é transmitido, é realmente crucial e eu falo muito sobre isso. Nossa natureza divina transferida vem da união com Ele. Estão comigo? Amém. Você não consegue, sabe? Se você olha para Jesus, Ele diz, o meu Pai e eu somos um. Ele fala constantemente da unidade que Ele tem com o seu Pai. Agora, se você olha para o Pai de quem Ele está falando, Ele diz, o Pai em mim é quem faz as obras. Agora, veja, Ele não está falando de Deus o Pai, está falando do Espírito Santo. É o Pai em mim. Deus o Pai está no trono. Sabe, veja como Jesus foi batizado, Deus o Pai falou das nuvens. O Espírito Santo é o Pai em mim. Foi Ele quem fez Maria conceber. O Espírito Santo desceu sobre ela. Estão acompanhando. Então, por isso é que é tão importante entendermos que somos um com o Espírito Santo. Aquele que se une ao Senhor é um Espírito com Ele. Rapaz, eu estou pregando para mim, me alegrando. A comunicação divina flui pelo nosso Espírito. Ouça essa passagem. Provérbios 20 e 27 diz que o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Ou seja, o Senhor, o Espírito Santo, ilumina o nosso Espírito. Lembrem, a pessoa que não é salvo está no escuro, certo? Não tem nenhuma comunhão com a vida, que é Deus. Quando você nasce de novo, se torna um com Deus. E aí Ele ilumina você no seu Espírito. É aqui que Deus fala com você. Você está entendendo? Estou deixando bem claro. Ouça isso, 1 Coríntios 2,14. O Espírito pode ser conhecido apenas por Espíritos. O Espírito de Deus e o nosso Espírito estão em comunhão aberta. Isso é a versão, a mensagem. Certo, então temos contato direto com Deus em nosso Espírito. Agora, se ligarmos com as nossas sessões anteriores, a questão que se coloca é... Onde está o coração? Vemos Espírito, alma e corpo, mas ouvimos muito sobre o coração, não é? Estão comigo? Agora ouça essa passagem de novo, Hebreus 4,12. Provavelmente uma das passagens mais importantes aqui. A palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de divisão da alma e do Espírito e discerne os pensamentos e propósitos do coração. Então, a Bíblia nos diz que a divisão, o limite entre o Espírito e a alma é tão entrelaçado que apenas a palavra de Deus pode dividir isso. E ele diz que ela é apta para discernir pensamentos e propósitos do coração. Então, depois de eu estudar muitas horas a Bíblia, eu cheguei à conclusão de que o coração incorpora uma parte da alma e todo o Espírito. Este é o núcleo do seu ser. Então, quando a Bíblia fala do coração, fala dos recantos mais profundos da sua alma e também do seu Espírito? Isso responde algumas perguntas? Deveria? Amém? Certo. Deixa eu falar aqui antes de continuarmos da salvação dos três, porque é muito importante. No que diz respeito ao nosso Espírito, quando aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, é nesse momento que nosso Espírito é salvo. Certo, a Bíblia diz que nos tornamos um como o Senhor e a Bíblia diz que como Ele é, assim somos nós neste mundo. Nosso Espírito se torna perfeito, Ele tem a natureza de Deus e recebemos a plenitude de Jesus Cristo. E quanto à nossa alma? Qual é o processo de salvação para a alma? Bem, Tiago 1, 19 a 22, Tiago está falando para cristãos. Ele diz, Certo, falamos bastante disso na última sessão, a palavra em voz implantada que é poderosa para salvar a vossa alma. Então, a palavra é implantada nesta região, bem aqui no coração, porque com o coração se crê. Quando a palavra é implantada, ela salva a sua alma. Então, vemos aí que a salvação da alma é um processo, ela começa no momento em que você nasce de novo, a palavra é implantada, isso faz com que a sua alma passe pelo processo de ser salva. A salvação da sua alma será completa quando você estiver diante de Jesus. Agora, e quanto ao corpo? Eu deixei isso bem claro aqui, a salvação da sua alma. Deixa eu ler de novo Tiago aqui, eu percebo que algumas pessoas não entenderam. Meus amados irmãos, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em voz implantada, a qual é poderosa para salvar sua alma. Se nossa alma fosse totalmente salva no momento em que aceitamos a Jesus, por que Tiago falaria sobre a salvação da alma? É porque é um processo na sua alma, estão acompanhando? Agora, quanto ao seu corpo, ele não será salvo. A sua carne não será salva até ficarmos diante de Jesus? Segundo a Coríntios capítulo 5, de 1 a 3, na NVT, sabemos que quando essa tenda terrena, essa carne bem aqui, em que vivemos for derrubada quando morrermos, e deixarmos estes corpos, nós teremos um corpo eterno, repitam, eterno, feito para nós pelo próprio Deus, pois não seremos espíritos sem corpos, mas colocaremos nossos novos corpos celestiais. Esse corpo, eu creio que será como o de Jesus quando ele ressuscitou, sabe, apenas carne e ossos. Ele disse, um espírito não tem carne ou ossos, toquem-me, ou seja, ele não falou nada de sangue, porque a glória de Deus fluía em suas veias, estão comigo. Jesus atravessava paredes, desaparecia, ele comia, sabe, depois que ele ressuscitou, em três ocasiões ele comeu comida. Eu te digo, vai ser muito bom. Ele desaparecia e aparecia em outro lugar, muito longe. É assim que nossos corpos celestiais serão? Viajaremos de várias formas, poderemos andar, poderemos flutuar, sabe? Ele flutuou para o céu quando ele subiu, ou simplesmente desapareceremos e apareceremos em outro lugar. Pense nisso, ur, eu gosto disso. A pregação é boa, não é? Certo, com essa esperança, vamos voltar para o agora, ok? Fica óbvio que nossos corpos atuais não são redimidos, ainda são corruptíveis. Alô? Será que eu preciso explicar mais sobre isso? Não. No entanto, não somos mais escravos dos apetites, eu estou falando com crentes, não somos mais escravos dos apetites, luxúria, orgulho, egoísmo e outras características da carne caída, a não ser que escolhamos ser. Agora, podemos recorrer à força da nossa nova natureza e viver por ela? O fator determinante é a alma, ela que toma decisões. Aqui está o exemplo. Digamos que você é um prisioneiro de guerra, e o seu rei vence uma batalha, e isso decidiu a guerra a favor dele? Um dos servos do rei vem, e você está ali sentado numa gaiola há anos, e o servo do rei vem e anuncia que o rei venceu a batalha, e ele arranca a porta da sua cela? Você agora tem uma escolha? Você pode levantar e sair daquela cela de prisão? Ou pode ficar, onde você já está há tantos anos e agora sente um falso senso de conforto? A escolha é sua? O rei é gracioso, bondoso, ele venceu a batalha. Mas se você quer ficar na cela, a escolha é sua, e o rei é um cavalheiro, ele não vai forçar sua escolha? Aqui está a diferença. Quando você era um prisioneiro, não tinha escolha? Não poderia sair da cela? Essa é uma pessoa não salva? Agora, sendo um crente, a porta da cela foi escancarada, e você não é mais escravo da luxúria da carne, desta carne caída? Você pode sair, o seu espírito agora é vivo, e você está totalmente livre da dominação dos desejos pecaminosos da carne. Aleluia! Eu gosto disso! Eu estou me divertindo, vocês também? Ok, só para ter certeza. Muito bem, então agora vamos para o capítulo fundamental de Paulo, e eu digo a vocês, em todo este curso, essa é a coisa mais empolgante que Deus me mostrou quando eu escrevi este livro. Eu digo a vocês, eu espero que vocês se empolguem como eu me empolguei, ok? Ouçam o que Paulo disse em Romanos capítulo 8, ele disse desta forma, repitam desta forma, agora não há nenhuma condenação, nenhum juízo ou culpa por erro para aqueles que estão em Cristo Jesus, pois a lei do Espírito de vida que está em Cristo Jesus, a lei do nosso novo ser, me libertou da lei do pecado e da morte. Ei, você ouviu o que ele disse? A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me libertou da lei do pecado e da morte. Ei, quantos aqui entendem leis? Há teorias e há leis. As leis não podem ser violadas. Estão comigo? Ei, isso me dá vontade de rir, porque eu sou um cientista, eu me formei em ciência, eu tenho um diploma de engenharia, e eu coçava a cabeça e dizia, por que eles são tão tolos? A segunda lei, lei, lei da termodinâmica, diz que tudo na natureza vai do máximo da desordem ao mínimo de energia? Isto é uma lei. E aí eles vêm com essa teoria da evolução, e aí eles permitem que uma teoria passe por cima de uma lei? Não tem como ter havido evolução se você olha para a segunda lei da termodinâmica. Tudo vai da máxima desordem para o mínimo de energia? Como um ameba pode se tornar um golfinho ou um cachorro, se não se vai para uma ordem mais elevada, e sim para um estado mais baixo? Isso é uma lei. Estão comigo? Então, aqui está. A lei, repitam, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me libertou da lei do pecado e da morte. Deixa eu te ajudar a entender o que ele está dizendo aqui. Quantos conhecem a lei da gravidade? O que diz a lei da gravidade? Qualquer massa perto da superfície da terra, a terra vai puxá-la para baixo em direção ao seu centro, certo? Essa é uma definição leiga, certo? Para deixar mais simples, vai para um prédio de 60 andares e de forma bem burra, nunca tente isso, ande para fora no topo, você vai caindo para o chão em uma velocidade muito alta, certo? E não vai viver para contar, ok? Então, isso é gravidade, certo? Isso é uma lei! Quantos sabem disso? Eu não posso dar um passo fora dessa plataforma e não cair de acordo com esse ponto. A gravidade vai me puxar, é uma lei, meu amigo, não dá para mudar. Mas nos anos de 1700, um cara chamado Daniel Bernoulli apareceu e ele descobriu outra lei da natureza. Sabe como se chama a lei? É o princípio de Bernoulli? Lei da sustentação? O que essa lei declara? Basicamente fluxos de ar e uma pressão para diferenciar. Com isso, você decola e voa. Para ficar simples, você pega um avião, liga as turbinas e vai pela pista quando chega a certa velocidade e a pressão muda sobre aquelas asas. A lei da sustentação subjuga a lei da gravidade. E aí você começa a voar pelo ar completamente livre da lei da gravidade. Porque o princípio de Bernoulli te libertou da lei da gravidade. E aí você voa para onde quiser, o quanto quiser. Não é? Estão comigo? Isso ilustra o que a lei do espírito de vida, a lei do nosso novo ser, fez contra a lei do pecado e da morte. Antes disso, não tínhamos avião para voar nos belos céus da liberdade, certo? Não tínhamos o avião da graça abastecido com a fé para podermos viver livres? Mas agora temos o avião da graça, querido. É o que Paulo está dizendo. Você tem um avião da graça, está livre da lei do pecado e da morte, ou seja, a carne não precisa mais te dominar. No entanto, eu posso estar voando no meu avião a 39 mil pés de altura e eu posso desligar as turbinas. E se eu paro meu impulso para frente, adivinha? O que acontece? A lei da gravidade ainda está lá. Eu vou cair em uma velocidade bem alta. A lei da sustentação não faz a lei da gravidade acabar? Apenas a subjuga? A lei do espírito de vida em Cristo Jesus não acaba com a lei do pecado e da morte? Ela não acabou com aquilo que aconteceu com a nossa carne na queda do homem? A questão é que agora temos uma lei mais forte que pode subjugá-la, mas a alma tem que decidir. Eu vou voar no meu avião da graça? Ou eu vou continuar amarrado outra vez como eu já fui dentro daquela cela como prisioneiro pela minha carne? Qualquer um que é um pouco esperto vai dizer eu não quero mais isso. Estão comigo? Não é muito diferente no que diz respeito à nossa carne? Se a alma de um crente decide repetidamente dar ouvidos à carne ao invés de ouvir a sua nova natureza, influenciada pelo Espírito Santo, voltamos a estar sob o controle da carne e não podemos mais agradar a Deus? Ouçam isso? Romanos capítulo 8 versos 7 e 8 A mente da carne com seus pensamentos e propósitos carnais é hostil a Deus pois não se submete à lei de Deus? Na verdade nem pode. Então aqueles que estão vivendo a vida da carne atendendo a apetites e impulsos da sua natureza carnal não podem agradar, satisfazer ou ser aceitáveis a ele? Ou seja, o que Paulo diz aqui é que o pecador não tem escolha, você tem. Você pode ouvir sua carne ou se aproximar do seu espírito porque o seu espírito está vivo e esta lei do espírito de vida em Cristo Jesus irá subjugar Ei, ouçam subjugar ouçam subjugar Deixa eu falar de outra forma Quando eu estou num avião isso acontece muitas vezes a gravidade pode castigar e ela diz eu não aceito que você não caia e ela pode usar todas as suas energias mas não consegue me fazer cair Por quê? Porque eu estou operando debaixo da lei do princípio de Bernoulli O diabo pode gritar como quiser pode lançar o que quiser contra você mas se você decide eu andarei na nova lei do meu espírito capacitado pelo Espírito Santo Você está livre? Está voando nos doces céus da graça? Você está entendendo? Se nossas mentes se alimentam da nossa carne e não do nosso espírito não poderemos viver na esfera da lei do espírito de vida Viveremos na lei do pecado e da morte embora um dia consigamos morrer e ir para o céu ainda estamos debaixo da lei que amarra os incrédulos? Isso explica porque muita gente na igreja vive igual ao mundo nossa taxa de divórcios é alta nós batemos boca vivemos em conflito em amargura nos prendemos a discórdia somos viciados em pornografia em abuso de substâncias fazemos ouvidos surdos ao clamor dos pobres das viúvas e dos órfãos a lista é interminável certo? Mas ouçam o que Paulo diz ele diz assim irmãos ele está falando com santos ou está falando com todo mundo não só com os santos somos devedores não a carne como se constrangidos a viver segundo a carne porque se viver de segundo a carne caminhais para a morte e alguém diz para a morte? o que quer dizer isso? eu não vou falar disso hoje eu vou deixar isso para vocês estudarem mas eu vou dizer o seguinte tem um monte de debate teológico nisso eu sei mas eu quero que você pense da seguinte forma eu nunca vi uma situação em que a Bíblia diz que alguém vai morrer e a circunstância é feliz estão comigo? então apenas se afaste disso certo? será que não está bom assim? e dizem ah, será que é a morte espiritual ou a morte física? ora veja nenhuma das duas é boa ok? então apenas fica longe certo? vamos avançar isso é outro curso se você quiser estudar certo? certo mas aí surge a pergunta como? veja, essa é a parte mais importante de hoje não perca o que eu vou dizer a pergunta é como evitamos gravitar em torno da mente carnal? como vencer o impulso de seguir a influência da carne? é disso que eu estou falando certo? a resposta tem duas partes número um repitam número um vamos mais alto número um com o poder injetado pelo Espírito Santo em nossos espíritos número dois pelo efeito maravilhoso do Espírito Santo em nossos corpos e é desse que eu gosto mais ouçam Romanos 8 10 e 11 ouçam com atenção mas se Cristo vive em vocês então embora seu corpo natural esteja morto por razão do pecado e da culpa seu espírito está vivo por causa da justiça que ele imputa em você se o espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos então aquele que ressuscitou a Jesus que vive em você o Espírito Santo dos mortos também irá restaurar a vida seus corpos mortais perecíveis de vida curta através do seu espírito que habita em vocês você ouviu o que ele disse o Espírito Santo não apenas vivifica o seu espírito e te dá a natureza de Jesus mas ele tem um efeito maravilhoso ele pega seu corpo mortal perecível e o vivifica ele energiza o corpo com a vida dele eu sei isso foi um impacto para mim também então sabe o que ele está fazendo sim você é um com Jesus tem a natureza de Jesus mas o poder que ele injetou aqui e a maneira como ele opera em você é tão poderoso que ele vivifica ou seja ele torna vivo traz este corpo a um lugar onde agora ele tem vida fluindo através dele de forma que ele agora não está mais se inclinando aos desejos pecaminosos da forma como fazia antes deixa eu falar de outra forma à medida que eu assistia os processos de salvação de Deus em minha vida lembra que eu disse a vocês na última sessão que eu era um homem preso a pornografia Deus me libertou completamente da pornografia e da luxúria em 6 de maio de 1985 eu nunca vou esquecer ao final de um jejum de 4 dias eu fui totalmente livre no entanto eu acabei descobrindo que eu tinha que ficar ali sentado e resistir à tentação ok mas sabe o que começou a acontecer meus sentidos começaram a discernir entre o bem e o mal e é isso que a bíblia diz que acontece com você quando você se torna um crente maduro você começa a perceber e chega a um lugar em que você consegue discernir entre o bem e o mal sabe eu ia a alguns lugares da Europa e no hotel eu ia assistir algum esporte porque eu tinha uma pausa entre cultos sabe e eu ficava zapeando eu queria achar sei lá uma partida de golfe e de repente eu via algo e eu ficava você entende não é porque sabe tinham alguns canais livres ali e eu via aquilo e sabe o que é impressionante aquilo me dava uma repulsa completa agora se eu vejo qualquer pornografia leve ou pesada aquilo me entristece eu fico enfurecido com aquilo sabe por quê porque aquela atitude mexe comigo aquela é a garotinha de alguém e aquela mulher foi feita a imagem e semelhança de Deus e agora está sendo reduzida a um pedaço de carne é realmente isso que acontece comigo hoje então aqui está um homem que já foi preso aquilo mas agora eu fiquei livre e tenho que resistir mas à medida que a palavra de Deus o Espírito Santo começou a sabe vivificar o meu corpo agora você pode esfregar na minha cara e eu te digo eu fico enraivecido você reduziu aquela mulher que já foi a garotinha de um papai que foi criada a imagem de Deus a um pedaço de carne isso me enfurece este é o efeito do Espírito Santo não é maravilhoso o Hebreus nos diz que ele capacita nossos sentidos para discernir entre o bem e o mal isto é maravilhoso você pode dizer amém para isso certo veja o que Paulo disse em Gálatas capítulo 5 verso 1 na versão a mensagem ele diz Cristo nos libertou para vivermos uma vida livre então tome sua posição fomos libertos da lei do pecado e da morte vamos nos agarrar ao que nos foi dado Gálatas 5 13 ele diz está absolutamente claro que Deus chamou vocês para uma vida livre apenas certifique-se de não usar essa liberdade como desculpa para fazer tudo que quiserem destruir sua liberdade repitam destruir minha liberdade eu acho que eu preciso ler isso mais uma vez está absolutamente claro que Deus chamou vocês para uma vida livre apenas certifique-se de não usar esta liberdade para fazer tudo o que quiserem destruir sua liberdade deixa eu dar um exemplo disso temos um cara que vive na sociedade ele é pobre e aí ele decide roubar ele é preso jogado na prisão e sai da prisão depois de alguns anos e ele decide roubar de novo ele é preso e jogado na prisão por 5 anos e ele sai depois de 5 anos e decide roubar de novo ele rouba é preso e agora dão a ele prisão perpétua no entanto há um cientista que vive no país desse cara e sabe o que esse cientista fez o cientista descobriu uma droga nova que libera as pessoas de comportamentos e hábitos ruins e um funcionário do governo diz eu estou disposto a libertar esse cara e conceder asilo a ele se ele tomar essa droga eu vou mandar ele para um novo país e ele terá uma vida nova então o cara aceita isto ele toma o remédio e fica totalmente livre da sua natureza de roubar e o governante diz agora você está livre pode ir para outro país começar uma nova vida nós vamos te dar algum dinheiro e ele começa uma vida nova e não tem mais desejo de roubar não tem mais ele foi liberto daquilo pelo remédio certo depois de vários anos ele recebe contato dos seus ex-amigos bandidos que dizem ei cara tem um banco aí no país onde você está vivendo estamos estudando para roubá-lo e descobrimos cara tem 6 milhões de dólares ali se a gente decidir roubar aquele banco cada um de nós vai ganhar um milhão isso será suficiente para a gente ficar suave por vários anos aquele cara ouve o convite de sabe gostei eu gostei da ideia certo então o que ele faz aceita o convite dos amigos ele vai e rouba aí ele é preso e jogado na prisão perdeu sua liberdade estão comigo então ouça essa passagem que Paulo escreveu em Gálatas capítulo 5 verso 13 Paulo diz apenas certifiquem-se de não usar essa liberdade como desculpa para fazer tudo o que quiserem e destruir sua liberdade por isso Paulo nos ordena com firmeza em Gálatas 5 13 em vez disso usem sua liberdade para servirem uns aos outros em amor é assim que a liberdade cresce então Paulo diz que se você usar sua liberdade para voltar ao seu comportamento de escravo você literalmente se torna um escravo de novo porque Paulo diz que você se torna o escravo daquele a quem você serve então se você escolhe só obedecer a sua carne e peca e peca e peca e peca e peca você agora se torna outra vez um cativo daquele pecado não me entenda errado Deus pode te libertar mas por que cargas d'água você quereria voltar para isso depois de ser liberto estão comigo então Paulo diz prefira usar sua liberdade como o que um privilégio para poderem servir um ao outro em amor é assim que sua liberdade cresce ouça essa passagem de novo usem a sua liberdade para servirem uns aos outros em amor é assim que a liberdade cresce agora veja o que Paulo diz em Gálatas 5,16 ele diz mas eu digo andem e vivam habitualmente no espírito sendo responsivos controlados e guiados pelo espírito santo então certamente vocês não gratificarão os anseios e desejos da carne da natureza humana sem Deus entenderam? então o que ele está dizendo? ele está dizendo eu quero que vocês sejam proativos em ser guiados pelo espírito e aí não realizarão os desejos da sua carne? ok deixa eu tentar explicar de outra forma em Gálatas capítulo 5 verso 24 Paulo diz assim e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e desejos agora aqui está minha pergunta como crucificamos a carne? certo? deixa eu dizer é uma coisa proativa não é algo passivo estão comigo? se puxamos do nosso espírito inspirados pelo espírito santo desejos malignos da carne se tornarão automaticamente não atraentes? é assim que crucificamos nossa carne? ok? um bom exemplo é um homem que olha para sua esposa e diz tudo o que eu verei nela é uma mulher linda e completamente adorável a mulher mais virtuosa e sábia e ele guarda seus pensamentos e ele diz eu não pensarei nada diferente dela eu a amo e eles só pensam em como ela é adorável incrível e como ela é virtuosa o que acontece se outra mulher tenta atraí-lo? ele diz para que eu quero ter algo com você? eu tenho a melhor? então ele proativamente protegeu seu casamento ele não fica na defensiva imagine outro cara que fica eu não posso cometer adultério não posso cometer adultério não, não isso seria pecado sabe o que aconteceria se eu isto é o que? legalismo entendem a diferença? a forma de crucificarmos a carne Paulo diz é permanecendo no espírito se permanecermos no espírito não satisfaremos os desejos da carne certo? estão comigo? o legalismo se foca naquilo que você não pode ter ao invés de ver a maravilhosa realidade daquilo que você tem quando de fato percebemos o que nos foi dado a outra coisa perde o seu apelo estão vendo isso? quando você percebe a vida que Deus te deu se torna proativo a melhor vida te foi dada liberalmente mas o legalismo diz é melhor você não pecar fique longe daquilo que fazia antes de ser salvo e aí somos mais governados pelo tu não farás do que por aquilo que temos Paulo adverte que o pecado tira o seu poder da lei então se estabelecemos uma lei literalmente fortalecemos a capacidade da nossa carne de nos dominar deixa eu te dar uma ilustração quando eu estava na faculdade eu jogava tênis no time da faculdade mas durante o verão eu era professor profissional de tênis num clube perto da minha casa lá na West Virginia sendo profissional sendo professor e profissional eu passava horas com centenas de pessoas nas quadras por semana eu ensinava jogadores iniciantes intermediários e jogadores avançados tinha uma coisa que eu notava em quase todos os jogadores iniciantes de tênis a tendência natural de uma pessoa quando a bola está vindo em direção a ela forte e profunda é pôr a sustentação no pé atrás e acertá-la porque a mente delas diz isso me dá mais tempo de reagir ao ataque mas o que de fato isso faz é produzir um golpe muito fraco porque todo o seu peso recai atrás e você não consegue se mover para frente entendem isso produz um golpe fraco e a bola vai para o meio da quadra e se você está jogando com alguém um pouco mais avançado isso vai acabar o jogo para você ok então como profissional de tênis eu observei algo eu percebi que se eu dissesse sempre aos meus alunos não se apoiem no pé atrás eles continuavam fazendo era impressionante eu dizia não se apoiem no pé atrás e eles continuavam então um dia eu pensei sabe o que eu vou fazer dizer a eles o que fazer ao invés do que não fazer e aí de repente eu disse eu quero que você tenha uma imagem de você atacando a bola eu quero que você ataque ela ok e de repente eu comecei a perceber que eles pensavam no ataque e faziam isto eu estava sendo proativo na forma como ensiná-los entendem isto e entenda eu era um tenista profissional eu tinha que dizer a eles para que eles conseguissem entender não se apoiem no pé de trás mas eu dizia uma ou duas vezes e todas as outras vezes eu dizia ataque a bola ataque a bola e aí eu dizia ataque ataque eu gritava ataque eu jogava a bola ataque e eles faziam vocês estão aqui os escritores do novo testamento fazem a mesma coisa sim paulo e outros nos advertem sobre as consequências de voltarmos a vida na carne mas a maioria das cartas deles dizem coisas como se você é guiado pelo espírito você é filho de deus eles não ficam dizendo se você se afastar da lei do pecado você será um filho de deus não eles dizem os guiados pelo espírito são filhos de deus sempre proativos permaneçam no espírito eu nunca vou esquecer eu era um jovem cristão andando na praia com um cristão mais maduro e havia gente de biquíni por todo lado naquela praia e ele fez uma declaração que me impactou profundamente me transformou ele olhou pra mim e disse sabe seria muito fácil andar na carne aqui se eu não estivesse no espírito e eu pensei bam uau e eu percebi o que ele estava dizendo ele não disse eu não vou olhar para essas mulheres não ele permanecia no espírito estava pensando ele estava comungando meditando permanecendo no reino do seu espírito na lei do espírito de vida e tudo aquilo perdeu o apelo é assim que você vence a carne foi por isso que eu disse lá no começo que temos dado moral demais a força da carne amém então que Paulo diz a conclusão aqui é seguinte apresente seu corpo como sacrifício vivo fique no espírito renove a mente e querido que a transformação comece e que amém